Hoje o prefeito Doutor Pessoa foi lá fazer uma visita Temos as imagens dessa visita lá do prefeito ao lado de secretários e vereadores Secretários, vereadores e lideranças Ele foi lá com o secretário da Saad Centro, o Ron Calinho, que foi quem executou A Saad Centro executou essa reforma Estava lá também o Henrique da Saúde, que é o ex-presidente, o atual presidente lá do clube, o Lucas O secretário da SEMEL, o Renato Berger Então foram lá para conhecer essa estrutura Inclusive lá ganhou, Amadeu, o banheiro com acessibilidade, que não tinha O prefeito até disse, olha, eu pedi antes de acontecer meu acidente Que é para não dizer que foi só porque o prefeito está neste momento em cadeira de roda E claro, a gente falou lá com ele sobre alguns temas Bom, eu quero falar sobre o negócio de servidor, que a gente trouxe aqui ontem as votações na Câmara E depois o prefeito dizendo que vai conceder os reajustes Mas ele, nessa entrevista a você, vamos rodar a Inájula Ele disse que tem toda a atenção desde que os números não fujam da responsabilidade fiscal Nós vamos analisar para... A Teresina é o povo E o povo são os funcionários que trabalham para alavancar a economia do nosso município Vou ter todo o carinho de analisar agora para entrar, invadir na lei de responsabilidade fiscal Eu não sou irresponsável Ah, então vai ser tudo na ponta do lápis sem ferir a lei, né? Isso, Amadeu, vai ser fazendo as contas mesmo com o secretário Admilson Brasil O secretário de administração, Rony Lustosa, para saber se tem condições ou não a prefeitura Ele não quis escravar porque precisa primeiro ter esses números, inclusive os que não recebeu ainda da Câmara Quais foram as alterações efetivadas, né? Vamos ver aí agora... O que você quer dar, né? Agora vai depender do Admilson Sim... Do dinheiro É, porque... Vai depender se tem ou não tem o dinheiro, né, João? É, porque na verdade ele... Ele também não vai pegar... Ligerinho, João Ele não vai pegar uma inegibilidade, vai pegar uma punição da lei de responsabilidade fiscal Porque foi feito uma adenda O que o Admilson vai fazer é mostrar para ele o impacto, né, que vai ter Ele tem que fazer a projeção E não adianta, não pode a Câmara aprovar, pode ter que aprovar Se passar do direito de responsabilidade fiscal O próprio Tribunal de Contas e o coisa mais forma e acaba É, acaba, verdade Não adianta, é um negócio sem efeito prático A manchete aí da Inteligência Artificial Que fala... É uma mistura de esportes, João Fala aí em vôlei, futsal É... o que é mais vôlei, futsal... Não tem bitternin não, porque... Mas bitternin ainda está acabando, pessoal É, não... Vai, Franci Doutor Pessoa faz gol de mão em trave de futsal com bola de vôlei Isso... O juiz validou... Roda o lance Vamos lá, lá não vamos mudar pra... Bora, bora, bora Bora, bora É... Ô, bora Ih, vai passar na mão com o companheiro, com o companheiro Fala aí, mano Fala, bora Fala, bora Fala, bora Fala, bora Entrou É o seguinte... É... Ele fez... Movimentos de basquete... Com a bola de vôlei... E jogou... Na quadra de futsal e fez um gol... De mão... De mão... A minha pergunta é... Você que estava lá, Pauliana O juiz validou esse gol? Validou e foi comemorado com festa lá esse gol que o prefeito fez Pode ir, Ananis Ele que, obviamente, não tinha como fazer esse lance de pé que ainda tem ainda um tempo de recuperação Começou a fazer a fisioterapia ontem, Amadeu, mas que já vai treinar o uso da muleta nos próximos dias Então, tem um tempo aí, não pode Então, lá foi validado, viu? O gol foi conseguido... O juiz era o Renato, era? Era, ó... Também, também Não, pera aí... Não pode, ele era jogador, tava junto com o time do Doutor Pessoa, jogando E quem foi o juiz? E ele era o juiz? Não, acho que o juiz foi o Roncalinho, ó... O Roncalinho apontou pro centro, valeu, o gol valeu, o gol legal Como dizia o Monsanto, não pode é perder, né? Olha, olha, olha o Roncalinho, ó... Roncalinho correu pro centro, gol legal O Roncalinho não pediu nem o VAR, foi logo direto pro centro Foi, não pediu nem, não olhou pro VAR não, correu pro centro e validou o gol, Ananis Não era o Luiz André, mas o Roncalinho até melhor É... O gol valeu mesmo, Fran, se você que acompanha futebol muito... Olha, Amadeu, valeu, mas aí foi um gol de handball, né? Ele já entrou em handball Múltiplos esportes, múltiplos esportes Sim, é o que estão lembrando, inclusive, aqui na mensagem, né? Gol de handball com a bola de vôlei É mais um, é mais um esporte Tá ao contrário aqui, Nájila, tá tudo de ponta cabeça aqui, doutora Nájila Aqui pra mim, ó... Agora sim, o Arraia favor...